Quantas vezes um atleta perde uma luta ou é desclassificado do Catar por não conhecer os detalhes do regulamento WKF? E você, professor? Se você fosse convidado nesse momento a atuar como árbitro em uma competição, você saberia utilizar corretamente a gesticulação e a nomenclatura de um árbitro? E você que atua como técnico, sabe como se comportar corretamente no cotô? Você já parou para pensar que alguma coisa no seu treinamento pode não estar muito adequada em relação ao regulamento e é por isso que você não consegue obter melhores resultados nas competições? Para ajudar a resolver esses problemas, eu apresento o curso de regulamento de competição e arbitragem do Karate Olímpico WKF. Esse curso é formado de videoaulas de curta duração, onde eu explico de forma rápida e prática como funciona cada artigo do regulamento WKF na prática. Você vai entender a avaliação dos katas, a pontuação no comitê, as faltas, advertências, penalidades, a gesticulação dos árbitros e a postura para atletas e para técnicos. Você vai compreender também os principais erros cometidos pelos Karatecas nas competições, as tendências do regulamento e nesse momento você deve estar se perguntando mas André, por que você está fazendo um curso tão bom, tão completo, por um valor tão baixo? E eu vou te dizer o seguinte, cara, eu estou fazendo o que eu amo, eu estou fazendo o que eu gosto. O meu objetivo principal é fazer com que o Karate do Brasil cresça, fazer com que as pessoas consigam ter acesso à informação nos lugares mais longes. A gente vai chegar em todos os lugares. Mesmo se você não for federado, você pode fazer esse curso hoje. Por isso que eu quero que você faça esse curso e aprenda cada vez mais o Karate de competição Olímpico WKF. Clica no botão agora e se inscreve no curso. Eu sou faixa preta 4º DAN pela Confederação Brasileira de Karatê. Pratico Karatê há mais de 25 anos. Tenho formação superior em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Tenho pós-graduação em Direito. Eu atuo como atleta, como técnico, como professor e árbitro. Possuo credenciamento nacional como árbitro e como técnico para poder atuar nos campeonatos brasileiros de Karatê. Como professor, já formei muitos alunos. Tenho alunos faixas pretas que são professores também, que me acompanham nessa caminhada. Já formei muitos atletas campeões. Eu ainda participo como atleta de competições. Já participei de dezenas de cursos com mestres, com professores. Já fiz muitos cursos de arbitragem e regulamento. E o meu objetivo, então, é passar esse conhecimento, essa experiência para você. Eu dou garantia de devolução. Você vai fazer um investimento no teu conhecimento. Mas se você entrar na plataforma do curso, não gostar, assistir as aulas e não gostar, achar que não é para você, eu devolvo todo o dinheiro que você pagar. Eu dou garantia. Você não tem risco. Clica agora, se inscreve e faz o curso que você não vai se arrepender. E por fim, eu quero dizer que nós Karatecas temos que estar sempre nos aprimorando, sempre buscando conhecimento. Se você espera mudar alguma coisa no futuro, você tem que começar a trabalhar agora. Se você quer ter um Karate de alto nível, você tem que se especializar. Você tem que estudar tudo o que é possível. E esse curso é uma excelente oportunidade de você aprimorar os seus conhecimentos. Se inscreve agora, faz o curso, que você não vai se arrepender, eu te garanto. Clica agora no botão e se inscreve no curso, porque eu não sei por quanto tempo ele vai ficar no ar.